Mais uma vez de volta ao Central Esporte Clube, a segunda passagem dele, Novo Negro de Caruaru, como é que volta e saiu para o Central? Eu volto motivado, tive uma passagem muito boa em 2009, onde eu pude me ajudar, ajudar o clube também, acho que isso é importante e não vai ser diferente, em 2017 vou procurar me dedicar ao máximo para poder fazer um bom campeonato. Inclusive com a competição complicada que é o Pernambucano, você já disputou pelo Central inclusive, e agora com essa missão também de classificar o Central mais uma vez para a Copa do Brasil. É verdade, o campeonato totalmente diferente está, totalmente mudado, mas é o campeonato que a gente vai disputar, então a gente tem que estudar bem, procurar fazer uma preparação muito boa, porque é um campeonato sentido curto, para poder sair na frente dos outros. Beleza, aí eu tomo. Obrigado.